Começaram hoje as obras da montadora chinesa Foton em Guaíba. A empresa vai erguer uma fábrica de caminhões com capacidade para produzir 15 mil unidades por dia quando estiver em plena produção. É a primeira unidade da empresa fora da China e vai atender os mercados latino-americanos e também a África. A cerimônia ocorreu no terreno onde seria construída a fábrica da Ford nos anos 90. A fábrica vai ter 200 mil metros quadrados de área construída. O investimento inicial foi de 250 milhões de reais, sendo 50% de recursos próprios. Segundo a empresa, o início da produção deve ocorrer no primeiro semestre de 2016, gerando 150 empregos diretos e 900 indiretos no município. O sistema institucional de proteção à criança no Brasil precisa mudar. Esta é a opinião de especialistas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em casos de negligência e violação dos direitos infantis. Esta é a segunda reportagem sobre o assunto. Ontem nós apresentamos uma reportagem sobre o sistema de proteção à infância no Brasil. O tema veio à tona depois do assassinato do município de Frederico Westphalen, do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos. Dois netos de região estão em abrigos. Outros quatro, com ela. Auxiliar de Serviços Gerais não tem condições de ficar com todos. As mães dos menores são dependentes químicas. A pequenininha que está com seis anos agora, está comigo, eu peguei ela no hospital, com 20 dias, através do conselho de telar. As outras, a Armida, ela me entregou na porta. A mãe dela pegou e me deu. E o Nicolas também, com oito meses. Ela mesmo foi lá e me deu. E agora existe uma avaliação judicial para ver se há possibilidade de... De eu ficar com as crianças sempre, né? Para ver se elas não conseguirem recuperar da dependência, aí eu fico com as crianças. É com muitos sacrifícios que eu estou criando eles. Com muitos sacrifícios mesmo. Porque às vezes não tinha nem o arroz, nem uma polenta para a gente fazer, mas eu lutava e conseguia. É cada vez mais comum encontrar famílias formadas por avós e netos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, chama de família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos. Eu dou carinho, dou amor, dou atenção, cuidado. Mas nada como o amor da mãe, né? É diferente. Por mais que a avó faça, por mais que a avó ame, nunca é o amor da mãe. As pessoas que estão numa casa de acolhimento não são filhos de classe média alta. São filhos da comunidade carente, dos menos favorecidos. Inclusive, na nova lei de adoção, que de nova, ela já nasceu lá em 2009, ela prevê um novo conceito de direito de família, que é a família extensa ou ampliada. Esse conceito já existia na classe média alta. Porque na classe média alta também existem pessoas que abandonam seus filhos, só que esses filhos não vão parar numa casa de acolhimento. Por quê? Porque eles são criados por avós, por bisavós, por tios. No Brasil, a maior parte das denúncias que chegam ao Disque 100 do governo federal aponta as mães das vítimas como responsáveis por maus tratos ou negligência. Para esse advogado, a situação não muda se o sistema institucional de proteção à criança no Brasil continuar o mesmo. Nós não temos um sistema eficiente, por vários motivos. Um deles, apesar dos muitos esforços de muita gente comprometida com esta causa, apesar disso, nós temos uma deficiência estrutural que prejudica muito a atuação dos órgãos responsáveis. Nós não temos, muitas vezes, recursos, não temos instrumentos, nem pessoas capacitadas suficiente para atender a essa demanda. E a ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação própria para apurar o assassinato de Bernardo Boldrini no dia 14 de abril em Frederico Westphalen. Os parlamentares pretendem ouvir familiares e colegas do menino, assim como o juiz, promotora e delegados que atuam no caso. O grupo Cidade Proibida, Companhia Rústica de Teatro, fez uma apresentação ontem à noite no Belvedere, aqui no Morro Santa Tereza, onde está localizada a Fundação Cultural Piratini. A apresentação faz parte do 6º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. No domingo, o espetáculo será no Parque Farroupilha, às 8 da noite. E você fica com essas imagens. A seguir, tem o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às 7 e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Música 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 Música